Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou contar pra vocês três produtinhos que eu acho mara pros cabelos. Quem me acompanha não só aqui no canal, como também nas outras redes sociais, sabe que a Labela Lys é uma marca que é super parceira, tanto nos eventos, quanto nas redes sociais. E sempre que tem algum lançamento, alguma novidade, eles mandam pra que eu possa testar. Aqui mesmo no canal, se eu não me engano, eu tenho resenha desses três produtinhos que eu vou falar hoje pra vocês. A Labela Lys me desafiou a escolher três produtos que eu mais gosto da marca. Eu coloquei aqui na ordem, em terceiro lugar, tá o Salva Cabelo, que é um produtinho anti-emborrachamento. É uma máscara capilar de reconstrução, então você pode usar ela no teu cronograma capilar, ou você pode usar ela quando o teu cabelo tá assim, gritando por socorro, que é o que normalmente o meu vira e mexe acontece com ele, né? Ele tá daquele tipo assim, que você puxa e ele arrebenta, né? Ele tá assim, borrachinha mesmo. Então esse produtinho aqui foi um produtinho que realmente salvou o meu cabelo, foi um produtinho que assim, deu uma recuperada no fio 85%, sabe? Então é um produtinho que eu super recomendo, se você tiver com teu cabelo muito fraco, muito frágil, se você tiver feito uma química muito forte, tiver agredido muito o teu fio, né? O que às vezes eu faço com os meus cabelinhos, você procura esse produtinho que ele é, ó, nota 10 e vai recuperar o teu fio na primeira lavagem logo, o que eu adoro. Em segundo lugar tá o 7 Dias Lys, que é esse aqui, é um leave-in pra ajudar na escovação, então assim, quem me acompanha sabe também que eu tenho uma certa dificuldade de fazer a minha própria escova e tal, e eu adoro o cabelo escovado, eu adoro o cabelo penteado, então assim, o que que eu fiz? Pra me ajudar, eu já comprei duas escovas, primeiro eu comprei aquela de cerdas durinhas, né? Que esquentava e tal, não gostei tanto assim, né? Ela dava uma aliviada no cabelo, nos fios elétricos e tal, mas não dava pra escovar. E mais recentemente eu comprei aquela que roda sozinha, né? E aquela assim, ajudou bastante, bastante mesmo, e aí com um produtinho desses, melhor ainda, né? Ele é termoativado, né? Você pode usar qualquer shampoo, qualquer condicionador e depois passa ele. Os 7 Dias Lys, pra quem não lava a cabeça com frequência, que não é o meu caso, eu acredito que ele deve durar realmente os 7 dias, né? Eu não consigo ficar, assim, uma semana sem lavar a cabeça, eu normalmente lavo a cabeça dia sim, dia não. Então, gosto até de lavar todo dia, né? Porque eu gosto muito de pentear o cabelo, eu gosto muito de cabelo molhado. Então, assim, não dá pra eu avaliar os 7 dias com cabelo liso, mas o efeito que ele deixa é um efeito, assim, prolongado. E, primeiríssimo lugar, o Progressiva no Chuveiro, que foi, assim, o primeiro produto que eu conheci desse tipo, né? De Progressiva no Chuveiro mesmo, ele, você usa ele dentro do banho, ele tem que agir 10, 15 minutinhos, né? Ele é bem rápido, então, assim, é o tempo de você finalizar teu banho, né? Enquanto você tá com ele no cabelo. Então, ele realmente é um produto que dá pra você usar dentro do chuveiro, dá pra você usar dentro do banho. Então, assim, isso facilita muito, né? A aplicação, você não tem que sair, esperar 40 minutos. A escova com ele fica muito mais fácil também, ele facilita a escovação, a prancha deixa o fio, assim, bem lisinho. Ele é um produto de tratamento, é uma escova sem formol, é uma máscara capilar que você vai usar o shampoo, né? Um shampoo qualquer, depois vai usar a máscara, deixar ela agir no banho mesmo. Quando você tirar, você vai secar o teu cabelo, né? Se quiser ele bem lisinho, vai pranchar também. E ele vai aumentar o efeito daquela progressiva que você tem, entendeu? Então, ele vai manter o teu liso por muito mais tempo. E se você não gosta do cabelo lisinho, quiser usar o difusor, ele super hidrata, né? Dá uma alinhada também nos fios, né? Sem deixar aqueles fios elétricos, aquele frizz no cabelo, né? Então, assim, é um produto que eu super indico, que eu super me apaixonei e que ele não sai mais de dentro do meu boxe, com certeza. Bem, gente, esses foram os três produtinhos que eu mais gostei da Labela Liz. São três produtinhos que eu realmente, assim, me apaixonei. São bons produtos, não deixam a desejar, com certeza cumprem o que prometem. Se você gostou das dicas, gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha aí pra ajudar a mamãezica aqui. Se inscreve aqui no canal e continua acompanhando aí nas redes sociais, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.